Alavanque os seus investimentos e não perca nenhuma oportunidade no mercado. Sabia que você pode investir em ações, opções e até no mercado futuro, mesmo sem ter o valor integral na sua conta aqui na Genial? Pois é, com a alavancagem Traday, isso é possível. A Genial vai analisar todo o seu patrimônio e, a partir daí, pode conceder para você até 5 vezes de alavancagem. Esse produto é indicado para aqueles momentos em que você identifica uma super oportunidade de negócio, mas não possui o valor integral aqui na corretora. Porém, fique atento. Se você quiser ficar posicionado nesse papel, vai ser necessário ter toda a garantia aqui na corretora. Agora, deixa eu te mostrar como é que você vai aderir a esse produto aqui na plataforma da Genial. Acesse o site da Genial Investimentos e clique em Investir, Ações e Futuros, Produtos, Alavancagem Intraday. Leia atentamente o termo de aceite, declare que leu e está de acordo, coloque a sua assinatura eletrônica e clique em Aderir. Esse processo é necessário uma única vez, mas se ainda assim você estiver com dúvidas, não se preocupe. Entre em contato com o seu assessor de investimentos ou envie um e-mail para canaldotrader.com.br